As inscrições para o prêmio Jovem Cientista ficam abertas até o dia 19 de dezembro. O tema deste ano é a inovação no setor de alimentos. A premiação, que pode chegar até 35 mil reais, é dividida em quatro categorias. São elas, mestre doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional. Ainda um prêmio de mérito científico para um pesquisador doutor que tenha se destacado na área relacionada ao tema desta edição. Mais informações sobre o prêmio estão na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.